Eu sou a Ariane e esse é o canal Foca na Curiosidade e hoje eu vou falar da rã 4 olhos. É um anfíbio natural da Bolívia, Brasil, Argentina e Paraguai. Essas rãs vivem perto de pântanos porque tem a necessidade de se reproduzir na água. Elas apresentam manchas traseiras que lembram olhos e possuem macroglândulas nas costas que contém substâncias letais para animais menores, como os camudongos. Quando ameaçadas, as rãs 4 olhos inflam a parte traseira do corpo e ficam semelhantes a uma cabeça de cobra. Assim, elas espantam seus predadores. Essa habilidade de conseguir imitar a aparência de outros animais se chama mimetismo. A alimentação dessas rãs é composta principalmente por cupins, vespas e formigas. Inscreva-se no canal para descobrir mais. Inscreva-se no canal para descobrir mais.